Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então, acesse o nosso e-mail e participe, visãoemdebate.com.br O tema do nosso programa de hoje é sobre genética, explicações e aplicações com a doutora Eliane Bravo, farmacêutica bioquímica e sócia diretora da técnica da Geneticenter ProLab Biotecnologia. Também com ela, o doutor Rui Bravo, especialista em gestão estratégica e administração hospitalar e também sócio diretor da Geneticenter e ProLab Biotecnologia. Antes de chamá-los para prosseguir com o nosso programa, eu quero chamar a repórter Thalícia Venancio, que está tratando de um tema muito importante, que é o Dia das Crianças, que foi feito no Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Thalícia Venancio, da Nova Parafuso, que é a produtora que está realizando as matérias para a gente. Vamos ver lá com calma. Eu convido vocês, doutores, para assistir então a nossa matéria, que está trazendo aí pela Thalícia Venancio. No dia 12 de outubro, o sindicato convidou a família metalúrgica para comemorar o Dia da Criança aqui no Metal Clube. No meio de uma campanha salarial, que promete não ser das mais fáceis, o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região promoveu um dia de confraternização entre pais e filhos da categoria. Passar um dia inteiro com a família, com toda a segurança e desfrutar da comodidade oferecida durante a segunda estação criança, deve carregar a bateria dos metalúrgicos para enfrentar sua campanha salarial. Cerca de duas mil pessoas passaram pelo Metal Clube no dia da criança. Não faltou diversão para criançadas de qualquer idade. Entre um tombinho no touro mecânico e outro na cama elástica, a molecada ainda curtiu pipoca, pizza, cachorro quente, algodão doce e refrigerante. Agora nós vamos saber o que as pessoas estão achando dessa festa. Licença, meu nome é Cleiton, agora o repórter aqui sou eu. Elias, vale a pena ser pai? Demais. Antônio, vale a pena ser pai? Com certeza. Por quê? Ah, é a alegria que eles dão, né? Porque pai é um amor em excelência. Eles brincam, você corre atrás deles, dá trabalho. O cara ser responsável, ser pai. Meu nome é Cleiton, como eu sou o nome? Edson. Edson, você tá gostando da festa? Tô. 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 Qual brinquete você achou mais legal de brincar? Touro mecânico. Do touro. Qual brinquete você gostaria de brincar mais? Sei lá. Com a cama elástica. O do futebol. Qual brinquete você já foi? Eu já finie todos. Tá gostando da festa? Tô. Tá muito boa? Tô. Obrigado. Para dar conta de tanto trabalho, os funcionários do Metal Clube e do sindicato não se recusaram a trabalhar no domingo. É ruim vir trabalhar no domingo? Não. Não é ruim, mas também não é bom. Por quê? Que é o dia da gente ter folga e passear com nossas famílias. É ótimo, rapaz. Isso aqui é uma alegria. Festa. Dia das crianças. Ainda mais que Nossa Senhora Aparecida abençoe nós, dá bastante força que o ano que vem a gente tá aqui, mesma coisa. É ruim vir trabalhar no domingo? Não. É um prazer todinho ficar com vocês, porque é o dia das crianças, pra mim, eu convivo com criança, inclusive eu dou até aula só pra criança, pra mim é gratificante. E o pessoal do Eremim também não ficou de fora. Além de toda a ajuda na infraestrutura, ainda fez a galera cair na batucada. É um momento importante pra categoria metalúrgica poder vir no espaço com sua família, com seus filhos e poder desfrutar também das ações de lazer que a gente pode proporcionar pra categoria. O Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região sabe o quanto a família é importante. Trazer pais e filhos e proporcionar um dia inteiro de convivência é um sinal de que o sindicato enxerga o seu associado na totalidade, com uma vida composta por amigos, família, lazer e cultura. Voltamos com o programa então, voltamos aqui com a doutora Eliane Bravo e o doutor Rui Bravo, discutindo um tema bastante polêmico, genética, explicações e aplicações. Doutor, qual é o perfil de quem procura a Genetic Center para fazer um teste de paternidade? Nós temos, primeiro, uma questão social. Nos procuram pessoas de todas as camadas sociais com prevalência nas camadas mais pobres da sociedade. É, a impressão que nós temos é que são pessoas de um poder aquisitivo alto, né? Pois é, mas aí que está. A doutora Eliane estava comentando agora há pouco conosco como caiu o exame de DNA, qual é o preço do exame de DNA. Esse exame de DNA, há cinco anos atrás, custava em torno de oito mil reais. Hoje é um exame que custa 500 reais, né? Um exame que se tornou muito barato. E aonde nós temos uma grande quantidade de problemas com relação à paternidade, está nas camadas mais baixas da sociedade. Muitas mulheres, principalmente região norte, nordeste, diminuindo um pouco a sul e sudeste, têm um número maior de filhos. E pais que, infelizmente, não assumem essa paternidade, vão embora, coisas do gênero. Então, hoje, nós temos todos nos procurando, todas as camadas, artistas, jogadores de futebol, acontece com todos. E também com um número maior na classe média, média baixa e baixa. O senhor falou bem, até gosto de frisar, você que está nos acompanhando, 500 reais é um custo hoje para se fazer um teste de paternidade. Então, você vê, além da facilidade, do parcelamento que as empresas usam, a sua empresa, inclusive, vem falando da sua empresa, proporciona, né, doutor? Isso. E falando do perfil, Eduardo, de quem nos procura, é interessante o seguinte. Nós temos também duas divisões de pessoas. Aquelas pessoas que têm um litígio, ou seja, o casal já, ou é um casal estabelecido, ou nunca for um casal, você tem uma criança no meio de uma confusão, aonde está se buscando. Esse menino é filho, ou essa menina é filho desse homem, com essa mulher ou não é? E eles já estão diante de um juiz, eles já estão com advogados, eles já estão discutindo o assunto de forma litigiosa. Esse é um grupo. Agora, existe um outro grupo, que é um grupo, inclusive, muito maior, e nós mudamos um pouco toda a abordagem com o nosso cliente, que é o grupo que quer resolver o assunto de forma amigável, não litigiosa. Então, em muitos casos, a família tem a desconfiança de uma paternidade, mas já se passaram tantos anos, às vezes a gente vê pessoas com 40 anos de idade fazendo o teste de paternidade com o pai e com a mãe, mas na verdade ali é só para saber, só para confirmar, só para confirmar, só para... Porque já existiu o amor, já passou a criação, já foi tanta coisa. E eu friso muito, Eduardo, Infelizmente, uma parte da mídia fez do teste de paternidade, do exame de DNA, um circo. Uma brincadeira. Uma brincadeira. Na verdade, montaram-se esquetes, onde se abriu o teste de DNA, e punha o povo para brigar, para puxar cabelo, e na verdade, nós que temos aí 30 mil indivíduos tipados em nosso banco de dados, ou seja, nós já fizemos cerca de 10 mil exames de DNA, considerando três pessoas em cada exame, eu posso dizer que uma ínfima parte, não sei se chega na casa de 1%, realmente você tem brigas e alguma coisa assim. O resto são histórias que se resolvem, mesmo que em litígio, mas se resolvem, ou histórias que acabam bem, porque chega-se ao consenso, chega-se à verdade, e dali para frente, é muito melhor uma vida ancorada na verdade. Esclarecida. Esclarecida. Então, esta é a verdade do DNA. Então, muito da polêmica do DNA está por conta dessa quase que difamação, entre aspas, que fizeram em torno de um exame tão sério e tão bom. Eu uso até a palavra sensacionalismo, né? Sensacionalismo. Nós conhecemos, nós sabemos quais são, que infelizmente tratam de um tema muito sério, por brincadeira, por apenas criar polêmica e achar que vai ter ibope. Estamos recebendo aqui a doutora Eliane Bravo e o doutor Rui Bravo, tratando o tema genética, explicações e aplicações. Está gostando do nosso programa? Então, acesse o nosso e-mail e participe. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí. Fiquem conosco.